Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A Tia Neve também está ótima e muito feliz por estar novamente aqui para a gente estudar. É verdade? Então, antes de começar, nada melhor do que falar com quem? Com uma pessoa muito importante, que é o Papai do Céu. Vamos lá? Com a Tia Neve, vamos fazer a nossa oração, para que o Senhor venha abençoar essa nossa aula, tá certo? Vamos lá? Juntar as nossas mãozinhas, tá? Vamos fechar os nossos olhos. E pensamento no Papai do Céu, vamos começar. Falar com o Papai do Céu. Querido Deus, eu quero te dizer, Papai, que eu estou muito feliz por estar aqui nesse momento. Obrigada, Senhor, porque todos os dias tem me sustentado, tem me dado de mim. Obrigada por guardar a minha casa, obrigada por guardar a minha família. Me livra, Senhor, de todo o mal. Guarda a vida dos meus coleguinhas, da família deles. Abençoe todas as pessoas que trabalham na Escola Arte Sebe, abençoe as nossas professoras. Senhor, eu quero te agradecer por tudo de bom e pelo cuidado tão maravilhoso, Senhor, que tu tens com a vida da Tia Melri e com a vida de todos vocês. Eu quero também agradecer a Deus. Obrigada, Papai do Céu. Eu quero te dizer também, Papai do Céu, que eu te amo muito e que o Senhor mora dentro do meu coração. Obrigada por tudo, Papai do Céu. Eu te amo, te amo. Manda assim, ó, beijinhos pro Papai do Céu, porque ele está vendo você, tá certo? Agora, vem comigo que a gente vai começar a nossa aula. E o tema da nossa aula, sabe o quê? Não vou contar agora não, tá? Aguarde aí que vocês vão saber qual é o tema da nossa aula de hoje. Prepara aí, ó. Então, lembra que antes da gente começar a aula, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que preparar o ambiente, não é isso? Será que eu posso estudar uma bagunça? Acho que não, né? Será que eu posso estudar com muito brinquedo? Vamos preparar esse ambiente com uma mesa, uma cadeira. A mãe vai ajudar você a organizar esse cantinho. Lembra quando a tia Mel falava lá na sala de aula que nós temos que organizar o nosso cantinho de estudo em casa, não é verdade? Então, organiza, deixa aquele cantinho ali, ó, reservado pra todas as vezes que a tia Mel entrar pra dar aula, você já está ali, ó, com aquele cantinho do estudo, o momento do estudo. E nós não podemos esquecer também que, será que se eu vou com a mão suja, eu tenho que me preparar, né? Olha só como é que a tia Mel está. Lembra que quando a gente vinha pra escola, a rodinha, a tia fazia a rodinha, a tia sempre olhava como é que você estava, você estava de uniforme, olha aqui como é que a tia Mel está. A tia Mel se preparou toda. Olha ali, olha, arrumei o meu cabelo, passei um batom, ó, coloquei um lacinho, olha como a tia está linda. A tia se preparou só pra estudar juntamente com vocês. Eu estou também de uniforme, olha aqui, ó, o uniforme da tia Mel, olha aí, que cor é o meu uniforme, ó, esse uniforme. Será que ele é amarelo? Ele é o quê? E, isso mesmo, vermelho, a cor da blusa da tia Mel, a minha calça aqui, ó, que eu estou vestida. Que cor é essa? Isso, a cor da calça da tia Mel é a tia, isso. Não esquecendo que o sapato da tia, não dá pra ver aqui não, mas a tia está com o sapato da cor preta. Lembra que tem que vir com o uniforme completo e a tia Mel está com o uniforme completo, tá? Agora, venham comigo que vamos começar a nossa aula. Olá, voltei, crianças. Olha só, vocês podem ver que nós temos aqui uma árvore, não é isso? Só que essa árvore, eu acho que ela vai estar muito triste. Não tem nada nessa árvore, tá, ó, vazia, sem nada. Mas, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos encher ela. Sabe de quê? Com os numerais, os numerais que vocês já conhecem, isso mesmo. E a tia convidou uma turminha bem legal, os numerais. Nós vamos agora brincar com os numerais, com os numerais de 1 a 10. Vamos começar? O primeiro numeral que vai chegar agora é esse numeral aqui, ó. Olha só. Lembram desse numeral, aquele que sobe e desce? E que eu tenho uma quantidade aqui, ó, um elemento, não é isso? Esse é o numeral 1. Vamos colocar o numeral 1 aqui. Então, a gente pode brincando, espalhar, né, árvore, né? Vamos para o próximo numeral. Será que qual é esse numeral? Hum, já tem o numeral 1. Depois do 1, qual é? Lembra aí? Ouvir. Isso, é esse numeral aqui, ó. Olha aí. Lembraram, né, crianças? É o numeral 2. Vamos colocar o número 2. Isso, depois do numeral 2, nós temos o numeral 3. Isso mesmo, o numeral 3. Vamos colocar ele aqui. Mas eu acho que eu vou mudar. Eu vou colocar em uma ordem, olha. É melhor. Vamos colocar o numeral 1. Vamos colocar o numeral. Depois do 1, o 2. Depois do 2, vem o numeral 3. Vamos lá. Já que temos o 1, o 2 e o 3, vamos para o próximo amiguinho. Será que é esse amiguinho? Vamos lá. Olha aí, o numeral 4. Muito bem, o numeral 4. Vamos lá, coloca o numeral 4. Depois do 3, vem o numeral 4. Será? Qual é o próximo numeral? Depois do 4, nós temos o numeral... Ai, não é esse não. Hum, eu acho que é esse. Quem lembra desse numeral? Tem uma barrigona? Isso. É o numeral 5. Vamos colocar o numeral 5. Vamos colocar lá. Não, vamos colocar do ladinho aqui do 4. Colocamos o numeral 5. O próximo numeral, será qual é? Nós já temos, ó, o numeral 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, o próximo é qual? Isso mesmo, tem a sucessão de inteligência, né? É o numeral 6. Olha aí o numeral 6. Vamos colocar o numeral 6. Isso, o numeral 6. Depois do numeral 6, vai vir o numeral 7. Olha aí o numeral 7. Muito bem. O numeral 7. Vamos voltar ao início. Já tem o numeral 1. Eu tenho o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. E depois do 7. Qual é o próximo numeral? Será se é esse? Deixa eu olhar. Achei! Será se é esse numeral? Isso mesmo. E alguém lembra o nome dele? É o 9? Nada disso. É o número 8. Muito bem. Vamos colocar o numeral 8. Depois do 7, vem o número 8. Depois do numeral 8, será qual é o próximo numeral? Será se é esse? Como é que é isso? Isso! Olha só que veio! É o numeral 9. Quem representa o numeral 9? Vamos lá! Depois do numeral 8, vai vir o numeral 9. Olha a parede aqui. Será se é só o nome do numeral? Vamos lá! Tá? Então vamos comigo. Vocês aí vão vir diretamente comigo, tá bom? Então vamos lá! Nós temos o numeral 1, depois do 1, vem o numeral 2, depois do 2, vem o 3, depois do 3, vem o numeral 4, e depois do 4? Vem o numeral 5, depois do 5, vem o numeral 6, depois do 6, vem o 7, e depois do 7, vem o numeral 8, e depois do 8, vem o numeral 9. Será que se já estão todos os numerais ou está faltando outro numeral? Eu acho que está faltando outro numeral. Será que se já está faltando outro numeral? Será que se já está faltando outro numeral? Vamos procurá-lo? Achei! Olha só! Você pensou que eu não ia achar você, não é? Mas eu achei! Olha só! Quem chegou? O numeral 10. Quem lembra do numeral 10? Eu! Vamos lá! Vamos colocar o numeral 10 aqui, depois do 9, vem o numeral 10. Palmas! Palmas! Para que nasce que todo mundo já conhece, né, esses numerais. Então, vamos relembrar. Vamos voltar novamente. Vamos lá comigo? Esse é o numeral 1. Vocês podem ver que cada numeral embaixo deles tem o nome deles e tem a quantidade de elementos, não é isso? Então, vamos lá, todo mundo comigo. Esse é o numeral 1. Será quantos elementos tem o numeral 1? Aqui nessa ficha. Quantos elementos tem? Tem uma joaninha. Um elemento. No numeral 2, nós temos quantas joaninhas? Nós temos? Vamos contar comigo, ó. Uma, duas. Nós temos dois elementos. Depois do 2, vem o numeral 3. E quantos elementos tem o numeral 3? Vamos contar? Um, dois, três. Depois do 3, nós temos o numeral 4. Vamos contar os elementos que tem? Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Nós temos quatro elementos. Depois do 4, nós temos o numeral 5. Vamos contar quantos elementos? Um, dois, três, quatro, cinco. O próximo, depois do 5, é o numeral 6. Vamos contar comigo também quantos elementos tem? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Depois do 6, vai vir o numeral 7. Vamos contar os elementos do numeral 7. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Depois do 7, vai vir o numeral 8. Então, vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Depois do 8, vem o numeral 9. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem nove joaninhas. E para terminar, nós temos o numeral 10. Vamos contar quantos joaninhas tem nessa ficha? Vamos lá comigo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esses são os nossos numerais, os nossos amiguinhos. Os numerais de 1 a 10. Agora, nós temos outra surpresa, tá bom? Prepare-se, tá? E tem mais surpresas. A tia voltou para trazer para vocês uma atividade bem legal. Talvez vocês devem se perguntar, o que é isso que tem ao lado da tia Mel? Vou mostrar para vocês, ó. Sabe o que é isso? Ó, uma corda. Isso mesmo, uma corda. Será o que a tia Mel vai fazer com essa corda? Hum, surpresa! E do outro lado, a tia Mel tem umas fichas, certo? Nós vamos usar esses materiais para realizarmos essa atividade, tá certo? Depois que você visualizar esse vídeo, você também pode fazer em casa, tá? Bem legal. Então, vamos começar. Eu tenho essa primeira ficha aqui, que, ó, é o numeral 1. É isso? É o numeral 1. O que eu vou fazer? Eu vou tentar, olha só, eu vou tentar fazer o numeral 1 utilizando essa corda. Será que eu vou conseguir, olha que legal, será que eu consigo fazer o numeral 1 com uma corda? Porque, geralmente, a gente usa um pincel, né? É verdade. Ou a gente usa folhas, um caderno, para a gente, né, escrever o numeral 1. Mas, será que eu vou conseguir fazer o meu numeral 1 com uma corda? Então, vamos lá? Vocês vão me ajudar. Então, vamos lá. Está aqui a corda. Então, como é que eu vou fazer? Ai, vamos lá. Hum, será que eu vou conseguir? Olha só. Olha que legal. Consegui fazer o numeral 1. Manda mais energias para mim. Será que eu vou conseguir fazer outros numerais? Ai, eu preciso de energias para conseguir mais. Então, vamos lá. Consegui fazer o numeral 1? Então, vamos só treinar o movimento do numeral 1. Vamos lá? Eu vou começar aqui, ó. Eu vou subir. Ai, vou fazer a pontinha. Eu vou subir e vou descer. Isso mesmo. Esse é o movimento do numeral 1. Agora, vamos desmachar. Saiu o numeral 1. E vai entrar outro numeral. Tcharam! Numeral 2. Numeral 2. Será que a tia Meli vai conseguir fazer o numeral 2? Vamos tentar. Como é que eu vou conseguir fazer esse numeral 2? Ai, eu acho que é assim. Isso. Ai, ai, ai. Ai, não. Acho que eu vou abrir mais aqui. Ai, não. Assim não vai dar certo. Ai, gente. Me ajuda, gente. Manda energia para mim ver se eu consigo. Ai, acho que eu estou conseguindo. Vamos lá. Você consegue, tia Meli. Você é inteligente. Vamos lá. Estou quase, quase, quase conseguindo. Ai, isso. Será que é assim? Olha que legal. Palmas. Consegui fazer o numeral 2. Olha só, gente. Que legal. Será que é assim? É o numeral 2 mesmo? Será? Olha aí. São parecidos? São diferentes? São iguais? Olha aí. Isso mesmo. O numeral 2. A tia Meli conseguiu fazer com a corda. Vamos treinar o movimento? Então, vamos lá. Você vai subir. Vai descendo por baixo. Dê uma voltinha. Fez o nozinho e passou por cima. E puxou a perninha. Isso. Muito bem. O numeral 2. Palmas para o numeral 2. Vamos para o próximo. Será qual é o numeral? Vamos manchar por isso. Vamos agora para o próximo numeral. Isso. O numeral 3. Será que eu vou conseguir fazer o numeral 3? Colocar a ficha aqui ao lado. Ai, vamos ver. Será que eu vou conseguir fazer o numeral 3? Vamos fazer aqui a voltinha. Ai, ai. Será que eu vou conseguir? Ai, ai. Estou quase. Será? Ai. Isso. Será que eu vou conseguir fazer o numeral 3? Ai, ai, ai. Isso. Consegui. Isso. Consegui. Olha que legal. Consegui fazer o numeral 3. Olha aí como é que eu faço o contorno do numeral 3. Faz um barrigão, vem para frente, voltou e faz outro barrigão. Que legal. O numeral 3. Palmas para o numeral 3. Agora, o nosso próximo numeral. Esse. Esse é o numeral 3. Vamos tentar. Assim o numeral 3, utilizando a corda. Vamos lá? Vamos lá. Ai, ai. Será que eu vou conseguir? Mandei as energias. Ai, que legal. Temos que fazer aqui, ó. Vem, faz um barrigão. Vem para frente. Volte, volta e faz outro barrigão. Olha só. Será que eu consegui? Ai, será que eu consegui mesmo? Ai, que legal. Consegui. Olha que legal. O numeral 3. Amor, vamos fazer o contorno? Vamos lá? Vamos treinar o movimento do numeral 3? Então, vamos comigo. Sobe, faz um barrigão. Vai descendo, vem para frente. Voltou e faz outro barrigão. Muito bem. O numeral 3. Tchau, o numeral 3. Vamos desmachar. Vamos para o próximo numeral. Isso mesmo. O numeral 4. Vamos tentar fazer o numeral 4. É difícil. Ai, Deus. Ai, como é que eu vou fazer esse numeral 4? Ai, meu Deus. Ai, linha reta. Desce. Tem linha reta aqui para o lado. Ai, eu vou subir aqui. Ai, meu Deus. Quase, quase. Isso, isso. Será que eu consegui? Ai. Ai. Que legal. Consegui fazer o numeral 4. Olha aí. Olha como ficou igual. Agora, vamos fazer o movimento do numeral 4. Vamos descer em linha reta. Vem para frente em linha reta. Subiu. Desceu até embaixo. Tchau, numeral 4. Desculpa. Agora, esse é o numeral 5. Vamos fazer o numeral 5. Vamos lá. Me ajudem. Ai, o numeral 5. Será que ele é fácil? Ai, eu acho que é difícil. Linha reta e desce. Agora, vamos fazer um barrigão. Um barrigão. Gostar um pouquinho. Linha reta. Ai, estou quase terminando. Será que eu consegui? Ai, tem que ter uma linha reta. Olha aí. Ficou parecendo. Ficou, ficou, gente. Olha aí. Ó, numeral 5. Vamos fazer o contorno do numeral 5? Então, vamos lá. Tem linha reta. Desce. E tem um barrigão. Olha aí, ó. Númeral 5. Olha como ficou também. Utilizando a corda. Que legal. Não precisa manchar. Vamos para o próximo. Numeral 6. Vamos fazer o numeral 6. Ai, o numeral 6 também não é fácil, não. Ai, Deus. Eu acho que é assim. Vamos lá. Vamos tentar. Assim. Ai, não. Assim, não. Não ficou legal. Vamos tentar mais outra vez. Rápido, rápido, rápido. Isso. Olha. Olha como ficou. Olha aí. Consegui fazer o numeral 6. Olha como é que ficou o numeral 6. Ficou muito parecido, né? Vamos treinar o movimento do numeral 6? Então, vamos lá. Subiu. Subiu. E tá aqui, tá? Tá aqui, tá? Vamos lá, gente. Ai, que legal. Olha aí como ficou. Já ficou parecido? Acho que sim. Olha aí. Isso. Númeral 7. Consegui fazer com a corda. Vamos treinar o movimento. Então, vamos lá. Sobe. Vem pra frente. Linha reta. E desceu. Muito bem. Numeral 7. Tchau, numeral 7. Vamos agora para o próximo numeral. Que é o numeral 8. Muito bem. Eita. O numeral 8 é difícil. Manda mais energias para mim. Será que eu vou conseguir? Ai. Ai, deixa eu passar um pouquinho. Lembrei. Eu acho que o numeral 8. Ai, como é que eu vou fazer esse numeral 8? Ele é muito difícil. Ai, meu Deus. Vou conseguir. Vou conseguir. Eu sou muito inteligente. Igual vocês são também. Olha que lindo que ficou o numeral 8. Consegui. Que legal. Vamos lá. E vocês em casa também vão conseguir, tá certo? Depois que eu já terminar a aula, vocês vão treinar, tá bom? Olha aí o numeral 8. Observem. Será que ficou igual? Tcharam! Eu achei que ele ficou lindo. Então, vamos treinar o movimento? Vamos começar aqui de cima. Então, vamos lá. Vem para esse lado. Descendo, descendo, descendo. Tá chegando por baixo. Deu uma voltinha. Subiu, subiu, subiu. Passou por cima. Vem, vem, vem. E fechou. Legal. Vamos agora desmanchar o número 8. Tchau, número 8. Agora o próximo é o numeral... Olhem bem. Vê se vocês recordam do nome dele. Isso mesmo. É o numeral 9. Vamos tentar fazer o numeral 9? Então, vamos lá. Consegui fazer o numeral 9. Olha que legal o numeral 9. Será que ficou igual? Olha que legal o numeral 9. Então, vamos treinar o movimento? Vamos começar daqui. Então, vamos subir. Vamos fechar a bolinha aqui. Quando fechar, a gente parou e vai descer. Legal. Palma para o numeral 9. Tchau, numeral 9. Agora o nosso último numeral é o numeral... Isso mesmo. É o numeral 10. Mas a tia Melri precisou fazer uma troca. A tia Melri antes estava com essa corda aqui. Não é isso mesmo? Mas a tia Melri teve que mudar. Tá bom? Então, nós vamos usar esses dois pedaços de cordão na cor azul. Isso. Então, nós vamos fazer o numeral 10. Lembrando que o numeral 10 é composto por dois numerais. O numeral que fica na frente é o numeral 1. E atrás fica o numeral 0. Juntando o numeral 1 com o 0, nós vamos formar o numeral 10. Então, vamos lá comigo. Tem que ficar. Fazer o numeral 10. Então, vamos lá pegar o cordão. Vamos fazer o numeral 1. Olha só. Já fiz o numeral 1. E agora, nós vamos fazer o numeral 0. Olha só. Só fazer uma bolinha. Olha que legal. E aí! Conseguimos fazer o numeral 10. E esses foram os numerais que nós aprendemos hoje. Os numerais. Vamos lá? Relebrar os numerais? Quais são? Vamos lá? O numeral... 1 O numeral 2 O numeral... Vamos misturar. O numeral... Depois do 2 é o numeral 3. Isso mesmo. Depois do numeral 3... Cadê o numeral 4? Sei! O numeral 4. Depois do 4 vem o numeral 5. Depois do numeral 5, vem o numeral 6. Depois do numeral 6, nós temos o numeral... Onde é o numeral 7? Ah, você pensou que você ia fugir, né? Númeral 7. Olha aí o numeral 7. Depois do 7, nós temos o numeral 8. Depois do 8, vem o numeral 9. Depois do 9, nós temos o numeral 10. Agora, vamos dar um tchau para os nossos amiguinhos. Tchau, numerais! Gostaram da aula? Foi ótimo, né? E vocês podem fazer em casa, tá bom? Lembrando que nós vamos utilizar corda e cordões, tá certo? Mas agora, o que a tia Neuro quer falar para vocês? Teremos na nossa próxima aula de linguagem oral e escrita, nós iremos confeccionar um brinquedo. E nós iremos precisar de alguns materiais para a nossa próxima aula, certo? Então, o que você vai providenciar aí com a mamãe, tá certo? Para a nossa próxima aula, tá? Nós vamos providenciar duas latas de leite, a que você tiver em casa, certo? Duas latas de leite. Nós vamos precisar de canetinhas e brocô, tá bom? De diversas cores. Nós vamos precisar. Nós vamos precisar também de cola, cola, tá bom? Vamos precisar de quê também? De tesoura. Lembrando que na hora de manusear com a tesoura, sempre tem que ter um madudo por perto, tá bom? Vamos precisar de tesoura. Vamos precisar também de quê? De folha. Folha branca, folha sulfite, folha aquap, duas folhas, tá certo? Esses materiais serão utilizados na nossa próxima aula, tá? Vocês devem estar curiosos, querendo saber o que nós vamos fazer, não é? Mas eu não vou dizer agora, tá bom? Aguarde que na próxima aula tem mais surpresas, certo? Beijos, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!